Era vivo, se discutia tudo, sabe? Eu me lembro que no banho, a gente tomando banho, estava discutindo política, eu e o Leon, entendeu? A gente pelado, tomando banho e discutindo política. A gente não parava um minuto de discutir política. Era só isso, era o homem brasileiro. Quem deu o homem brasileiro, vamos colocar ele em cena e pronto. O Brasil todo estava procurando o homem brasileiro. Não só o teatro, como a literatura, tudo, como eu falei. Inclusive o cinema. Tinha um grupo fazendo cinema aqui, que era o Cinema Novo, e que tinha a mesma preocupação que a gente tinha no teatro. Não tinha muita diferença. Todos procurando o homem brasileiro. Colocar o homem brasileiro não só no teatro, no palco, como também na tela. E no decorrer do dia foi aparecendo a notícia de que iam chegar as armas, que a gente tinha que resistir. E ali estavam, estavam o Vianinha, todo mundo, Guarnieri, Leão, Leão, Jabô, Arnaldo Jabô, todo mundo lá. Alguns viraram revolucionários mesmo, morreram, foram assassinados, foram jogados no mar, nesse mar belíssimo aí que a gente está vendo. Muitos morreram, muitos se esconderam, muitos tiveram medo, como eu. Entendeu? E fomos fazer outras coisas, tentar sobreviver. E esquecemos um pouco o homem brasileiro. Até quando, eu não sei. Entendeu? A gente tem que trabalhar, não sei se eu estou fazendo uma coisa errada ou outra. Estou fazendo o homem brasileiro. Eu sei disso. Eu, na televisão, estou fazendo o homem brasileiro. Tchau, tchau.